Gente, boa noite. Obrigado a quem escolheu estar aqui nesse horário. Imagino que muita gente já trabalhou de dia, já está cansado. Meu nome é Rafael, tenho 43 anos, sou pai da Carol e do Pedro. Tenho dois enteados, o Enzo e o Luíde. A Carla, o amor da minha vida, está aqui hoje. Estou matando a saudade de grandes amigos daqui também. Eu divido meu tempo entre duas atuações. Uma numa consultoria de marketing digital, que chamou App Estratégica, que essa semana está completando 12 anos de mercado. E no restante do tempo, em educação, eu tenho uma escola de marketing digital chamada Nova Escola de Marketing, que eu fundei com o Zani. O Zani foi meio que o meu padrinho de carreira. Ele me deu a primeira oportunidade de palestrar em um evento técnico. E dali deu muito certo. Foi dali que começou a minha carreira, tanto em SEO quanto em marketing de conteúdo. Já dei aula em algumas instituições. E a escolha de criar uma escola de marketing digital foi muito pela visão do que eu vi nos MBAs, das grades que o MEC permite que seja feito e daquilo que a gente vê acontecendo no mercado. Então, existe um tempo entre aquilo que o mercado pratica, aquilo que o Ministério da Educação permite que seja feito e as grades que a gente consegue ter nos MBAs. Mas foi uma experiência legal passar por várias universidades, passar por várias escolas. Ano passado, eu tive a honra de dar aula na Universidade de Coimbra. Infelizmente, não foi presencial, foi online. É um curso de extensão em neuromarketing. E é interessante porque os portugueses sempre recebem a gente com muito carinho. A gente, no Brasil, não importa muita coisa. A gente exporta novela, a gente exporta filme. Todo mundo em Portugal tem uma tropa de elite decorada. Então, você pode fazer várias falas, tipo, bota na conta do Papa que eles sabem a piada. Então, é legal dar aula em Portugal porque os caras entendem as mesmas coisas. Eles conhecem os mesmos personagens que a gente conhece. E, no Brasil, eu lancei o livro Marketing de Conteúdo Moeda do Século XXI. Em 2018, a gente lançou em Portugal. E o livro está completando sete anos agora. Vai sair um capítulo bônus com aquilo que mudou no mercado ao longo desses sete anos. E uma das coisas que mudou é justamente o nosso papo de hoje, que é o papo sobre Grown. E aqui é um pouco do portfólio dos clientes que a gente atende, das empresas que a gente trabalha no dia a dia, na consultoria, e, em geral, empresas de porte nacional ou internacional. Leroy Merlin, Hotéis.com, Magalu. Então, são clientes de varejo, clientes de e-commerce, grandes empresas que a maioria de nós já lidou em algum momento. E o que a gente desenvolve para eles é justamente conteúdo, SEO, táticas de growth para gerar crescimento recorrente e sustentável. e que agora, na crise, no meio da pandemia, na recessão, com o mercado cortando investimentos, é uma tese que cresceu demais. Ela nasceu dentro do mercado de tecnologia, do mercado de startups, e ela está crescendo para fora desse mercado. Então, aquilo que a gente que era técnico não conseguia dar uma embalagem bonita, a galera de growth conseguiu dar uma embalagem bonitona. Então, a gente vender SEO, vender CRO, vender coisas muito técnicas geralmente não colava. A hora que veio essa embalagem do growth, o mercado abraçou. E hoje a gente vê em várias empresas vagas para analista de growth, para head de growth, para coordenador de growth. A gente tem clientes que já têm gerências de growth. E para uma disciplina que tem poucos anos de idade, alguns talvez já tenham ouvido falar do termo growth hacking, que foi a adolescência do growth, que era parte do hack, dos truques, dos atalhos. E agora o growth virou adultinho e foi para a mesa de direção, foi para as diretorias de marketing. Então, a coisa está tomando o corpo e se tornou uma disciplina na maior parte das empresas de médio, grande porte e empresas internacionais. Então, é um pouco do nosso papo hoje aqui. Eu sei que vai ter professores de outras disciplinas aqui, eu vou atropelar algumas disciplinas em dois slides, mas a ideia é a gente fazer uma rápida viagem pelos fundamentos de marketing, pelos conceitos que são essenciais e que todo profissional de marketing, de comunicação, de publicidade tem que dominar e depois fazer a ponte disso com o growth. A gente tem mais ou menos 120 anos de história do marketing, isso data lá do fim do século XIX, quando a gente começou a ter mídia, quando a gente começou a ter jornal, quando a gente começou a ter veículo impresso, começou a ter rádio. E aí nasceram os meios de massa, da mídia de massa. Então, o marketing tem mais ou menos essa idade aí, com a dificuldade de que cada pessoa define marketing de uma forma. E a gente tem no Brasil até um jargão que tipicamente era mal entendido, que é o marqueteiro. Marqueteiro veio do jargão político, o marqueteiro do Lula, o marqueteiro de não sei quem, o marqueteiro de político, tem essa conotação negativa. E muita gente no mercado está tentando desconstruir essa conotação e, falando coachingês, a linguagem do coaching, ressignificar o marqueteiro. Eu uso o termo sem dó. Eu não acho que chamar de marqueteiro seja pejorativo. Até porque falar profissional de marketing também soa meio pedante. Mas eu vejo o marketing como uma ciência do consumo. Em essência, o profissional de marketing entende como as pessoas consomem. Ele entende as demandas e ele resolve essas demandas. Essa demanda pode ser uma necessidade, essa demanda pode ser um desejo, essa demanda pode ser um problema que você precisa resolver, essa demanda pode ser um sonho. Então, muita gente vai comprar um tênis como uma ferramenta para correr. E aí você está resolvendo uma necessidade. Muita gente vai comprar um tênis como uma ferramenta aspiracional para comunicar alguma coisa para os outros, para dizer algo sobre si e para a sociedade. E aí esse mesmo objeto se torna um sonho. E aí é que entra o papel do marketing. A gente pode dar significados diferentes para as mensagens de acordo com a percepção e o valor que a gente constrói na cabeça das pessoas. Então, um copo de água custa R$ 2, R$ 3. Um copo de Perrier custa R$ 18. Por quê? O que muda é a embalagem. O que muda é o valor que a gente está comunicando. O troço que tem lá dentro, essencialmente, é a mesma coisa. Se a gente for entrar um pouco mais em outros conceitos, o conceito que para mim é a espinha dorsal de marketing, que é posicionamento. O que o posicionamento significa em essência? É a posição que você vai ocupar na mente de uma pessoa. A gente só tem um espaço para ser ocupado em cada categoria. Esse espaço é o espaço principal, é o seu produto de preferência. É o produto que a gente chama de benchmark. Vou dar um exemplo básico. Qual é o refrigerante que todo mundo mais gosta? Obrigado. Qual é o concorrente da Coca-Cola? Você está no restaurante, pede uma Coca para o garçom, ele fala que só tem Pepsi. O que você fala? Então, me vê um Guaraná. O concorrente da Coca não é a Pepsi. Ninguém escolhe tomar Pepsi. Alguém aqui escolhe tomar Pepsi? Alguém fala que quer Pepsi? Sempre tem um. No caso, tem dois. Pontinho na nota. Já era. Agora, as pessoas normais, a gente pede Guaraná. Estou de sacanagem. Então, isso é o efeito do posicionamento. Você tem um produto de referência na cabeça, que você sabe que a massa consome, que a massa prefere. Se a gente for falar de telefone e celular, não precisa nem pensar. É o produto de referência de todo mundo. Esse é o efeito do posicionamento. E All Reese, aliás, eu levei 20 anos para aprender a pronunciar o nome dele. No Brasil, a gente tem a mania de falar All Rice. Ele fica puto quando fala All Rice. Ele fala que o nome não é Arroz, não é All Rice. É All Reese. Ele fica bravo. Eu descobri isso em um podcast, em uma entrevista dele. e ele tem uma definição muito importante. Aliás, o livro dele se chama Posicionamento, a Batalha pela Mente. Ele fala que o marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepções. Você paga por aquilo que você percebe. Você paga por aquela mensagem que fica, por aquela história que fica. E aí é que entra a provocação, passando rapidamente por fundamentos de marketing. que lugar você está ocupando na cabeça do seu cliente, tanto com o serviço quanto com o produto. Depois a gente passa pela proposta de valor. Muitos produtos precisam ser explicados ou precisam ser justificados de alguma forma para que eles façam sentido. E o valor que a gente propõe é o valor que vai definir o quanto as pessoas vão pagar pelo que a gente faz. Por isso que às vezes você tem uma solução que custa R$ 500 e uma solução concorrente custa R$ 50. A diferença está no valor percebido. Trouxe alguns exemplos aqui de proposta de valor. MM, derrete na boca, não na sua mão. Algumas pessoas chamariam isso de slogan. Esse não é o slogan. O slogan é um outro momento, mas a gente não tem tempo para essa discussão hoje. Head and shoulders, clinicamente comprovado para reduzir a caspa. Aqui tem um excelente trabalho de copywriting. A hora que você usa clinicamente, você traz uma percepção científica. Você pensa em uma pessoa de branco num laboratório descabelado, testando a caspa das pessoas. E aquilo traz um caráter científico. Isso eleva o valor do produto. E você paga mais caro pelo shampoo só para não ter caspa. O Slack. A gente usa lá na consultoria o Slack. É uma ferramenta de trabalho em grupo à distância. Explodiu agora na pandemia. Reinventamos o trabalho em equipe. Cara, acabou. Não precisa falar mais nada. Isso é a clareza da proposta de valor. Turkey Share Lines. Não apenas voe. Voe melhor. O iFood. Antes do iFood, todo mundo conseguia pedir pizza. Pedir pizza existe há décadas. Agora, pedir qualquer coisa no iFood, inclusive aquelas coisas que não pode pedir em outros lugares, dá para pedir. É só usar o código certo lá na busca que você acha. Outro fundamento de marketing, o branding. Quando a Kellen me fez a intimação para vir participar, é aquele momento do Dom Corleone. Reza, eu vou te fazer um convite que você não pode recusar. Eu falei, tá bom, já aceitei. Qual é o convite? Ele falou, olha, um dos nossos temas é branding. Eu falei, beleza, me bota no branding aí que eu me viro. Porque os outros dois temas estão mais fora da minha área de domínio. O que é o branding na definição do Erker, que é o melhor autor de branding do mundo? A marca é a promessa que ela faz ao cliente. É o que ela simboliza. É o aspiracional. A gente paga por aquele valor. Por que a gente veste a marca e bota no peito? Teve uns anos atrás que a Tommy Hilfinger virou o uniforme oficial do ensino médio no Brasil. Porque todo mundo ia com camiseta da Tommy. Ah, mas no colegial não precisa mais usar o uniforme. Não, mas está todo mundo com a camiseta da Tommy. Então, virou o uniforme. Isso é a promessa da marca. Isso é o branding. É o momento em que eu visto o nome do outro para dizer que eu sou bom. Para me autoafirmar. Uma das marcas mais reconhecidas em relação a isso é justamente a Nike. É o case clássico de branding. Por quê? Porque é um produto que comunica sobre você. Por que as capinhas do iPhone deixam uma maçãzinha aparente? Porque na hora que você vai tirar uma selfie, na hora que você vai tirar uma foto, você quer que as pessoas saibam que você tem um iPhone. Isso é uma forma de comunicar um valor sobre si. Um valor percebido sobre você. O storytelling. O outro conceito fundamental é que vem sendo largamente atropelado no chamado marketing digital. E agora tem curso de storytelling para tudo. Aí o pessoal vem falar de personas e distorce o conceito. Aí vem falar de jornada do herói para vender produto. Eu falo, não, querido. O jornada do herói é para ficção. Quando a gente vai fazer storytelling para a marca, é um outro tipo de storytelling. Você não precisa ter o mentor. Você não precisa ter a caverna. Você não precisa ter o elixir. Isso daí é para filme, gente. Isso daí é para o Senhor dos Anéis. Isso daí é para o Harry Potter. Você não vai fazer uma campanha da Nike usando recursos que é para você criar um roteiro de cinema, que é para você criar um livro. Não faz sentido. Então, tem um monte de trouxa que não estuda, que não faz, mas vê alguém falando no YouTube e monta um curso sobre aquilo. E aí nunca escreveu uma história, mas quer ensinar storytelling. O que é o storytelling de verdade? A cada ponto de contato com a marca, a gente está construindo uma história na cabeça desse cliente. Com essa história que a gente está construindo, a gente está construindo o branding, a gente está construindo a proposta de valor, a gente está construindo a percepção, a gente está construindo diferenciação em relação aos concorrentes e a gente está construindo um valor a mais que esse cliente está disposto a pagar. Então, quando eu vou falar de marketing de conteúdo, e agora que a gente vai trazer esse papo para a growth, não basta você criar peças isoladas de conteúdo. Não é aquele carrossel do Instagram ou aquele vídeo do TikTok ou aquela live do YouTube. É como todas essas peças se conectam. É como todas essas coisas vão construindo uma história na cabeça desse cliente e fazendo com que esse cliente olhe para essa marca e fale, caramba, é isso aqui que eu quero. Não interessa o quanto custa. Eu estou disposto a pagar por isso aqui. Até aqui faz sentido? Até aqui eu só tinha citado autores clássicos, agora começa a entrar uns caras mais cabeção. Eu sou de uma geração que foi educada pelo Seth Godin. Tem gente que fala Seth Godin e ele mesmo fala eu não sou canadense, eu sou americano. É Seth Godin. Ele mesmo pronuncia dessa forma. Eu tive que aprender a pronunciar o nome da galera porque cada um fala de um jeito. Não, eu vou lá no YouTube e ver os caras falando os nomes deles. Aí eu vou falar o nome deles do jeito que eles falam o nome deles. E o Seth é o primeiro grande profissional de marketing que ganhou escala com o digital já existindo. É o cara que fez a transição entre o mundo tradicional, que até uma década atrás a gente chamava de offline, para o mundo digital. Então, muito do que ele ensinou lá atrás, do marketing de a virus, do marketing de permissão, da vaca roxa, vários conceitos que ele trouxe para o universo digital e que se aplicam no mundo tradicional também, são conceitos que quem é mais da antiga ainda não tinha acesso. A minha geração deu sorte de crescer lendo esse cara aqui. Aliás, qualquer livro dele é recomendável ler. Uma marca é o conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E a hora que a gente conecta todos esses pontos aqui é que a gente vai chegar no tal do growth marketing. É aqui que a gente vai começar a amarrar todas essas coisas e entender que tudo aquilo que o marketing tradicional sempre fez, growth também faz. Só que com uma pequena mudança de mentalidade. Em vez de a gente olhar só para a criatividade, para a invenção, para a ideia, a gente vai olhar para a funcionalidade dessa ideia. A gente vai olhar para a aplicabilidade dessa criação. E em vez de ficar só criando campanhas criativas, mas que a gente não consegue medir o sucesso, a gente usa os recursos do digital para conseguir medir aquilo que gera impacto, aquilo que realmente funciona. Não vou ler a definição, mas está aqui. Para quem quiser a definição de growth, essa aí é do Pipe Run. Os meninos são muito bons, CRM brasileiro. Mas vamos no core. Vamos naquilo que mais dói para quem é de branding, para quem é de awareness, para quem é do mundo de publicidade. O marketing sempre foi uma área de fazer fumaça. Quanto mais barulho a gente fazia, mais uma marca era conhecida. Quanto mais campanha você criava, mais uma marca era conhecida. Mas não necessariamente ser conhecido implicava em ter resultado. Não necessariamente ser conhecido implicava em ser mais lucrativo. O growth traz essa discussão para a mesa dos adultos. Olha, a gente só vai criar coisas que ajudem a alcançar novos clientes, fazer mais negócios com os clientes que a gente já tem, diminuir o custo de aquisição de um cliente ou aumentar o quanto esse cliente gasta com a gente enquanto ele ainda é cliente. Só que esses conceitos não são novos. Esses conceitos vêm lá do fim dos anos 70. Eles já foram amplamente discutidos nos anos 80. Só que ele chamava custo por venda e lifetime value. O lifetime value, a sigla dele é o LTV, ele renasceu agora nos últimos anos e o custo por venda virou CAC, o custo de aquisição de cliente. Então, o que o mundo tech fez foi pegar os conceitos que já existiam lá atrás e dar uma embalagem nova para eles e, de novo, essa palavra, dar um significado novo para isso no ambiente digital? É a mesma coisa que já existia, só que ela recebeu uma roupagem mais moderninha, mais bonitinha. Na prática, o que isso significa? Se eu invisto em marketing e isso não está me fazendo vender mais, eu estou jogando dinheiro fora. Basicamente, a conversa é essa. E aí entra o papo da direção. A gente vê muitas marcas e muitas empresas se movimentando, mas não indo em direção nenhuma. Então, a cada vez que troca a modinha, ela troca o que ela está fazendo. A modinha, da vez, é o chat GPT. Não, porque a inteligência artificial vai mudar o rolê todo, porque agora ela escreve copy, porque ela escreve texto, porque ela monta roteiro de vídeo, porque ela faz o seu... Vai, se você souber, dá a instrução. As pessoas não sabem nem fazer uma busca no Google direito. Quanto mais dá uma instrução para o chat GPT funcionar. Qual era a moda um ano atrás? Metaverse. O Zucker enfiou na cabeça que ele ia fazer o Roblox dele e ficou lá gastando uma piaba de dinheiro. Trocou o nome da empresa para a meta. As ações foram lá para o buraco. Desistiu do Metaverse. Qual era a moda um ano antes? NFT. Acabou a obra de arte. Agora todo mundo vai comprar GIF de macaco. Agora o rolê é NFT. Porque eu comprei um GIF lá por 5 dólares, vendi por 5 mil dólares. Vou ficar rico vender NFT. Cadê o NFT agora? Antes era Bitcoin. Não, o Bitcoin vai acabar com dinheiro. Quem que vai usar cheque, Pix, Cédula? Agora é tudo cripto. Cripto ou rolê. Alguém paga o Uber com cripto? Alguém recebe salário em cripto? Alguém compra seda com cripto? Não. Todo mundo compra com dinheiro mesmo. Olha lá. Tem sempre os que ricos e entregam. A gente sempre descobre quem são os caras do rolê. Antes a moda era o quê? Blockchain. Vai acabar com os cartórios. Não vai ter cartório mais. Alguém viu placa de cartório? Estamos fechados? Não tem. Então o que acontece? Tudo que está na moda, a galera supervaloriza, superinveste, supergasta e não consegue coletar resultado. Mas está na moda. E todo ano repete o mesmo erro. E aí tem uns trouxas que vão mais longe ainda e falam não, o TikTok matou o Instagram. Eu falo, tá, vamos para a ciência de dados. Olhem os números. Uma coisa não matou a outra. A galera continua usando o Instagram uma hora e meia por dia. Só que passou a usar o TikTok uma hora e meia por dia também. O que significa que a galera está deixando de dormir, está deixando de comer, está deixando de trabalhar, está deixando de brincar, de fazer neném, para ficar no TikTok, para ficar no Instagram. a gente gastava sete anos atrás cinco horas e meia por dia online. Hoje a gente passa dez horas por dia online. Em sete anos a gente dobrou a quantidade de horas que a gente passa online. Então, uma nova mídia não mata a mídia anterior, ela complementa. O que a gente faz é abrir mão da vida para ficar mais tempo online. E aí chega um momento lindo. Em dezembro do ano passado, o Google soltou um artigo no Think with Google falando que o funil de vendas morreu. A morte do funil de vendas já era, o funil de vendas acabou e tal. Logicamente, é uma manobra de PR. Eles estavam criando visibilidade para o fim do Universal Analytics e agora mudança para o Google Analytics 4, o GA4. E aí o Google queria matar o funil de vendas. Toda vez que você mata alguma coisa, você chama atenção, é um copy que a galera compra, sai na mídia, todo mundo compartilha, vira hashtag e coisa e tal. O problema é que a jornada do cliente sempre foi feita no formato adivinhatório. Você bota ali dez pessoas dentro de uma sala de reunião, compra toneladas de post-it e caneta ponta grossa e fala, gente, vamos entender como é a jornada do nosso cliente. Aí todo mundo cola um monte de post-it na parede e fala, eu acho que o cliente faz isso. O outro fala, eu acho que o cliente faz aquilo. E fica todo mundo colorindo a parede de post-it. E no final do dia, você chega num fluxo desse aqui e fala, nossa, a gente entendeu como os nossos clientes compram, agora a gente tem a nossa jornada do cliente. Só esqueceu de envolver uma pessoa no rolê. Quem? o cliente. Então, não é da geração de vocês, na verdade, não é nem da minha, é da geração do meu pai. Teve um grande jogador brasileiro chamado Garrincha, depois joga no YouTube, Garrincha, o cara tinha as pernas tortas, jogava bem, paca. E aí, na Copa de 70, o técnico da seleção brasileira, o Feola, estava fazendo ali a pré-eleção antes do jogo, falou, não, que tal o jogador vai entrar pela ponta direita, vai passar a bola para o meio, vai cruzar para o fundo, vai mandar de cabeça se o Garrincha vai marcar o gol de perna direita. O Garrincha levantou e falou, seu Feola, o senhor comprou em Locos Russo? Porque o senhor já ensinou a jogada inteira, mas o adversário está sabendo que a jogada tem que ser essa aí. É a mesma coisa quando a gente vai mapear a jornada do cliente. Alguém perguntou para o cliente se é assim que ele compra? É um processo adivinhatório. É o momento em que a criatividade começa a ser prejudicial dentro da área de marketing. É o momento em que a gente deixa de considerar os dados e a gente passa a querer ser criativinho. O problema é que a verdadeira jornada sempre foi entender o comportamento das pessoas, observar as pessoas comprando, analisar o que elas fazem, não o que elas dizem que fazem. Não adianta colocar um pop-up no site com o Hotjar e perguntar qual é o item mais importante para você na hora de fazer uma compra. É óbvio que as pessoas vão dizer frete grátis, porque ninguém quer pagar o frete. Mas não é esse o fator mais importante na hora de decidir uma compra. É 40% das vezes, mas não é 100%. E entra um detalhe que o comportamento não é linear. O funil de vendas, que é esse funil aqui, ele é um modelo de análise. Ele é somente uma explicação teórica. Não significa que ele funcione numa sequência assim para todos os clientes, em todos os contextos, o tempo todo. A realidade é que a gente é exposto a uma série de ambientes e tem idas e voltas nesse funil. Tem gente que vai decidir por um produto em uma semana. Tem gente que vai levar dois meses. Tem gente que vai levar um ano. Tem gente que vai levar três anos para comprar o mesmo produto. E a diferença não está necessariamente no poder aquisitivo. Tem N variáveis envolvidas nessa equação, que aí volta nos princípios que a gente estava falando, de posicionamento, de branding, de proposta de valor, de urgência, de necessidade. Então, o funil de marketing é só uma modelagem. O problema é que a gente, como marqueteiro, tem fetiche com forma geométrica. Parece que profissional de marketing nunca saiu do primeiro colegial. É o quadrante do Gartner, é o funil invertido de não sei o quê, é a pirâmide de Maslow, é o flywheel da HubSpot. O tempo todo é uma forma geométrica. É todas as crianças na aula de geometria no primeiro colegial. A pessoa parece que não superou essa fase na vida. Não passou pelo Enem, não fez a faculdade, não foi em frente. Não aprendeu nem a fórmula de básica. Ficou lá só nas formas geométricas mesmo. É só um modelo. É só uma ilustração. Então, o papinho de que o negócio morreu, não é que ele morreu, ele nunca existiu. Cada pessoa tem um fluxo de compra. A gente mapeia em fases para facilitar o nosso trabalho. Mas o cliente não está nem aí para as fases que a gente definiu. Ele vai comprar do jeito que ele quiser, no canal que ele quiser, na hora que ele quiser. E se ele quiser, ele paga. Hoje tem muito produto grátis, inclusive. Então, esse é o grande problema que Growth resolve. É você entender a partir do comportamento quais são as alavancas que vão fazer a sua marca crescer, que vão fazer o seu produto vender mais, que vão te ajudar a encontrar clientes que estão dispostos a pagar pela solução que você vende. E aí é que entra a grande mudança de chave do digital. E a geração de vocês é uma das primeiras gerações que conviveu com o digital desde antes de nascer. E com o digital já amadurecido. A geração hoje, por exemplo, que está chegando no nível de diretoria nas empresas, tem ali de 45 a 55 anos. É uma geração que aprendeu a lidar com o digital depois de já ter se formado na faculdade. Então, incorporou os hábitos digitais depois de já ser adulto formado. Não nasceu com isso. Foi descobrindo as coisas ao longo do tempo. Passou pelo BIP, passou pelo celular de tijolo, depois passou pelo Nokia verde indestrutível, depois veio o iPhone, que ninguém tinha dinheiro para comprar, então a gente comprava um Android mesmo. Aí depois, e a coisa foi evoluindo, depois veio o iPad, depois vieram as outras coisas. A gente foi incorporando essas mudanças. As gerações que estão chegando agora, nos últimos 10 anos, elas já cresceram no digital. O ambiente já era esse, a realidade já era essa. Tanto que a geração Z busca no Google internet de escada. Quem tem mais de 40 usou internet de escada. Você discava pelo telefone. Você tinha que se conectar por uma linha telefônica. E aí, quem nunca viu isso, você ri, mas eu busco internet de escada. internet com a escadinha do Uno no teto. A diferença é que o digital é um novo comportamento. Ele é uma forma diferente de se relacionar com as marcas, sem que você tenha que ir até elas. E aí a gente tentou mapear isso em um diagrama com sete grandes áreas, interconectando todas essas coisas. Essa versão aqui é de 2021. Em 2022, a gente acrescentou algumas coisas. Em 2023, a gente tirou toda a mosquitalhada aqui de volta, porque a cada mês nascia uma coisa. Então, a gente deixou só as áreas e não trouxe os canais micro aqui. Por quê? Porque é muito canal. É coisa que surge o tempo todo. As coisas mudam muito rápido e não dá tempo de acompanhar efetivamente. Mas qual era a ideia do modelo teórico? A gente mostrar que não existe apostar em um canal. Não existe apostar em uma mídia. Você tem que olhar o ambiente como um todo. Por quê? diferentes gerações vão usar diferentes mídias de formas diferentes. Cada um vai consumir de acordo com o que faz sentido para si. Teve gente que foi da época de ir no banco depositar cheque, trocar cheque. Teve gente que já nasceu com o iPhone e com o banco digital. Nunca entrou em uma agência bancária na vida. Logicamente, o comportamento de uso de banco online para essas pessoas vai ser completamente diferente. E você tem N transições ao longo desse processo. Agora vamos simplificar para depois complicar de novo. E aí é que a chavinha do growth vai virar na cabeça de todo mundo. Primeiro, mesmo a gente olhando aquelas sete grandes áreas, a gente pode dividir o digital em dois grandes comportamentos. O comportamento social e o comportamento de busca. O comportamento social é um comportamento de consumo de informação passivo. Você está ali recebendo a informação. Era a mesma coisa de quando você ficava com o TV a cabo passando 400 canais e falando que não tem nada para assistir. É a mesma coisa que você faz no Instagram, no TikTok, em qualquer coisa. Você vai rodando, 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 alguma coisa te chama atenção, você assiste 10 segundos, roda, roda, roda e segue o jogo. Então, a informação chega até você. Do outro lado, a gente tem as buscas. Eu quero alguma coisa ou vou atrás dessa coisa. E isso a gente tem em vários ambientes. Do lado de cá, a gente vai ter as redes todas, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Do lado de cá, a gente tem N interfaces de busca. Mesmo dentro das redes sociais, a gente tem o comportamento de receber o conteúdo e a gente tem o comportamento de buscar pelo conteúdo. A diferença é o nível de precisão que as redes sociais têm na hora de encontrar esse conteúdo. O YouTube, por exemplo, é o segundo maior buscador do mundo. Tem mais busca no YouTube do que em todos os outros buscadores juntos. A Alexa é ótima para te dizer a hora, a previsão do tempo, mas faz alguma pergunta um pouco melhor para ela. Ou ela te diz não entendi ou ela responde uma coisa totalmente aleatória. Tipo, Alexa, quanto tempo leva para chegar em Sorocaba? A receita de pipoca leva pipoca, óleo, sal. A gente está falando a mesma língua? É difícil conversar com a Alexa. E a Siri já foi melhor. O que une esses dois mundos é justamente o conteúdo. A gente está o tempo todo consumindo conteúdo, só que em diferentes meios, mídias e formatos. Ninguém vai no cinema e fala ah, eu vou assistir o novo conteúdo do Tom Cruise. Ou abre o Spotify e fala vou ouvir o novo conteúdo do Pearl Jam. Não é isso que a gente fala, mas no fim a gente está consumindo o conteúdo o tempo todo. É um nível de atenção gigantesco. Mas, e agora a gente vai complicar de novo, isso acontece em uma diversidade de canais que uma marca precisa ter algum nível de controle para que ela possa entender o que está dando resultado. Então, na hora que a gente entende os comportamentos macro, a gente traduz isso em multicanalidade. O modelo original é o modelo do Henry Jenkins de 2006 de um livro chamado Cultura da Convergência. E lá ele não tratava social como um canal à parte. Ali ele fala de mídia convergente no sentido de mídia, de anúncio de canais proprietários e da mídia espontânea, o que por si só não faz sentido, porque se é mídia não é espontâneo, se é espontâneo não é mídia. Mas, aqui eu separei social como um canal. Por quê? A gente tem social no sentido de você produzir conteúdo e tentar ter alcance desse conteúdo e a gente tem o anúncio que pode ser feito no Facebook e no Instagram, que é completamente diferente, são universos diferentes, são lógicas diferentes de alcance das pessoas. A gente tem os canais espontâneos, que na verdade não são espontâneos, são estimulados. Tem a assessoria de imprensa que faz você sair da imprensa. Tem a assessoria de PR que faz falarem sobre você. Tem os reviews que as pessoas fazem espontaneamente. Existe um mercado de você comprar reviews na Amazon, de você comprar reviews em vários locais. E aí a gente tem os canais proprietários. Do ponto de vista de uma empresa, ela só controla esses canais aqui. Porque esses canais são dela. Esses canais geram audiência, geram tráfego para propriedades que são da marca e que aí você pode decidir o que fazer com eles. O resultado seu no Google é seu, vai trazer para o seu site. O e-mail marketing é seu, a base é sua, você dispara e aquelas pessoas recebem. Ah, mas eu envio 10 mil newsletters e só 4 mil pessoas abrem. Ok, mas é um canal direto, não tem intermediário, você não tem que pagar para ninguém. O seu grupo de WhatsApp, a sua ferramenta de CRM, o seu canal de atendimento no 0800, todos eles são canais diretos, são canais proprietários, a marca manda neles. Aqui, você paga para alugar audiência, aqui, você depende do bom humor do dono da rede social, o Elon Musk acordou feliz, tem selinho azul, o Elon Musk acordou chato, não tem hashtag. E fim, a rede muda de acordo com o humor do dono. O Facebook é a mesma coisa, o Instagram é a mesma coisa, o Zuckerberg acordou de mal do mundo, o Reels não tem alcance. Ele acordou de bem com o mundo, tem anúncio no Messenger. Então, você não tem previsibilidade, você não consegue planejar o alcance de alguma coisa, sem contar que o alcance é 1%. E os canais espontâneos, o que acontece? Você tem um pico de audiência que dura algumas horas ou 1, 2 dias e depois aquilo evapora. Então, aquilo não tem recorrência. Deu para entender a tese até aqui? Fez sentido o simplificar para depois complicar? Essa é a parte do complicar. E aqui, no tal do Omni Channel que todo mundo fala, o problema não é você estar em todos os canais, a tal da Omni Canalidade. O problema é você desenvolver a Omni Mensagem, é você contar a mesma história em todos esses canais. e ao cliente sentir que ele está sendo atendido pela mesma empresa em todos os canais. Experimenta, por exemplo, pegar o seu banco e fala com ele na DM do Twitter, fala com ele no chatbot do site, fala com ele no chatbot do app e tenta falar com ele no canal de atendimento do WhatsApp. São quatro empresas diferentes. Você nunca tem a mesma experiência e você consegue descobrir que tudo sempre pode piorar. A cada canal de atendimento o atendimento vai ficar pior. e aqui que a brincadeira do growth começa. A partir do momento que eu mapeei canais proprietários e que eu mapeei os outros canais que eu preciso atuar para alavancar o crescimento, eu consigo entender que botão que eu aperto que gera mais alcance, que botão que eu aperto que gera mais lead, que botão que eu aperto que gera mais cliente, que botão que eu aperto que faz meus clientes comprarem mais. Desde que eu tenha resolvido aqueles fundamentos que a gente falou ali no comecinho da conversa. Aquela rápida viagem ali sobre os fundamentos de marketing. Basicamente, o growth se traduz em ajudar o cliente a comprar. Se a gente fosse ver uma definição, não exatamente teórica, mas uma definição de growth, seria o marketing orientado a experimentos. Mas esses experimentos precisam estar orientados a fazer com que o cliente compre mais. então quanto mais a gente educa o cliente, quanto mais a gente oferece informação, mais eu faço com que esse cliente queira comprar. Quanto melhor eu servir o meu cliente em mais etapas da jornada no canal que ele quiser, mais eu consigo testar canais que funcionam para o meu público, para o meu produto. Então, para alguns produtos o TikTok vai funcionar muito bem. Para algumas gerações o TikTok vai funcionar muito bem. Para outros produtos o Instagram vai funcionar melhor para uma outra geração. Então, o canal vai mudar de acordo com o público. A gente sempre vai ter esse conjunto de multivariáveis. O produto, o público e o canal. Encontrar o ponto de equilíbrio entre esses três pontos é o trabalho de growth. E aí, a gente tem uma tese lá na consultoria que ajudar o cliente a comprar de você é a melhor tática de marketing. O problema é que hoje em dia a gente cria muito empecilho para vender. A gente cria muita objeção. A gente cria muita regra, muito processo, muito sistema. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Tem que ser fácil comprar de você. Essa frase é do Fernando de Chiara que é um professor de neuromarketing lá de Curitiba. E aí, em destaque com o arroba para quem quiser tirar foto e marcar no Instagram nós agradecemos. Fala, gente, estava chato mas esse slide aqui estava legal então estou marcando. Marca nós que depois nós repostamos lá. Esse é o mantra que eu acho que todo profissional de marketing de comunicação deveria levar para casa. E é a tese que a gente defende com os nossos clientes. Ajuda teu cliente a comprar de você. Ajuda ele a entender teu produto. Na semana passada eu estava lá no Web Summit e uma moça me procurou para ser influencer do produto dela. Falei, filha, Deus me livre de virar influencer na vida. Eu não estudei tudo o que eu estudei para virar influencer a essa altura do campeonato. O que eu vou falar para os meus filhos em casa? O papai virou influencer. Para. Ela falou, vou te mandar um release do meu produto. Eu li o release, eu entrei no site, eu assisti o vídeo no YouTube, eu falei, querida, eu não consegui entender o que teu produto faz. Não é fácil comprar de você. Você me mandou um release, você me mandou o link do site, você me mandou um vídeo de oito minutos explicando o produto que não explica coisa nenhuma. Eu não entendi o que teu produto faz. Eu não tenho vontade de comprar porque eu não sei o que o teu negócio faz. Como é que eu vou explicar para os meus alunos o que você faz se eu não conseguir entender? Então, esse é o grande ponto. Ajuda o cliente a comprar de você. Na maior parte das vezes, a gente está colocando uma série de barreiras para o cliente converter. E a forma da gente encontrar essas barreiras é medindo e testando tudo. Por isso que Growth é um pensamento baseado em dados. E para a gente levantar dados, isso aqui é do grande mestre Zé Mauro Nunes, professor de comportamento do consumidor da FGV, melhor professor de comportamento que eu já tive. as perguntas certas vão levar aos pontos de melhoria que a gente precisa. O bom profissional precisa saber fazer boas perguntas. A gente não tem que ter a resposta pronta. A gente não tem que ter a resposta na ponta da língua. A gente precisa fazer a pergunta certa. Por quê? O desafio de chegar à resposta é que vai mostrar para a gente quais são as alavancas de crescimento. Então, por exemplo, quais são os canais que os nossos clientes preferem comprar? Aí vai o criativozinho lá e cola todos os post-its dele na parede. Não, filho. Guarda seus post-its. Deixa a 3M menos rica. A 3M já tem bastante dinheiro. Pergunta para os seus clientes quais são os canais. Estuda numa análise cohort. Pega todo mundo que comprou de você no último ano. De onde esses clientes vieram? Por quais canais eles compraram? Quais foram os pontos de atendimento que mais geraram conversões? Então, estuda o que já está funcionando em vez de tentar adivinhar. quais são os canais? Como é que a gente está presente nesses canais? Eu consigo manter constância? O problema é que o sujeito vai lá, abre um canal novo e depois não consegue manter. Hoje à tarde eu estava num laboratório farmacêutico dando um treinamento e eles estavam discutindo criação de comunidade. Eu falei, tá bom, vocês têm um community manager? O cara, o quê? Eu falei, um gerente de comunidade? Não adianta você criar uma comunidade e jogar as pessoas lá dentro e achar que elas vão se virar sozinhas. Filho, sem padre não tem missa. Sem pastor não tem culto. Precisa ter alguém lá na frente direcionando a comunidade, meu querido. Sem banda não tem show. Não adianta mandar o povo para o estádio e deixar eles lá feitos tontos esperando alguma coisa acontecer. Tem que ter alguém em cima do palco, filhão. Tem que ter alguém direcionando aquela conversa. Então você precisa ter alguém fazendo aquela comunidade acontecer. Ah, o nosso marketing é orientado à comunidade. Está bom, quem são os líderes da comunidade? Quem são as pessoas que você trouxe da comunidade para fazer a comunidade acontecer? Ah, não, a gente só criou o ambiente. A comunidade faz acontecer. Eu falei, faz. Vai estar dando certo isso aí. E aí vem o papa das startups, o homem que escreveu um dos melhores livros para empresas que precisam escalar, o Manual do Empreendedor. Se alguém aqui um dia pretende ter um CNPJ, primeiro conselho, desista. O segundo, se você vai insistir nessa ideia ridícula, leia o Manual do Empreendedor. Depois que você lê o Manual do Empreendedor, aí você tenta essa ideia insuportável que é empreender. É o pior emprego do mundo. Ah, eu vou empreender porque eu não vou ter chefe. Não, que cada cliente é um chefe. Você vai trabalhar 24 por 7, 365 dias por ano. Você vai cortar o peru de Natal pensando que tem boleto para pagar, pensando no décimo terceiro, pensando no imposto. Vai achando. Mas tudo bem, se for fazer isso na vida mesmo, quer estragar a sua vida, estraga com o rosto. Leia o Manual do Empreendedor. Steve Blank é o cara. E ele abre o livro com uma frase. Vá para a rua. Para de tentar adivinhar dentro da sua sala o que está acontecendo. Vai conversar com os clientes. Vai entender as pessoas. Vai analisar o comportamento. Vai descobrir o problema. A verdade está lá fora. Então, sim. Vai para a rua. Excelente conselho sempre. Para tudo na vida. E aí vem a cultura de experimentação. A gente não precisa ter as hipóteses certas. A gente precisa ter boas hipóteses. Como é que a gente formula boas hipóteses? Fazendo boas perguntas. Se a gente fez boas perguntas, a gente vai chegar em possíveis respostas. Como é que eu testo se essa resposta funciona ou não? Formulando hipótese e testando. E testando sem apego. Testando sem medo de errar. a nossa cultura, que é uma cultura latina, ela pune o erro. Algumas culturas saxônicas estimulam o erro. Você aprende errando. A cultura latina, não. Ela pune o erro. Errar é feio. Errar é ruim. Você vai ficar de castigo se você errar. Você vai tirar nota baixa se você errar. Outras culturas, elas estimulam. Vai lá. Quebra a cara. Vai lá. Se corta. Se machuca. Vai aprender fazendo. E essa é a cultura de teste baseada no método científico que a Amazon utiliza. Temos uma hipótese. Precisamos vender mais assinaturas do Amazon Music. Como é que eu posso vender mais assinaturas? Vou analisar os dados passados. Como foram as últimas vendas? Que canal trouxe mais usuários? Quem testa o produto vira assinante? Então, qual é a hipótese? Acredito que oferecendo três meses grátis o usuário vai gostar e vai continuar na assinatura. Parece uma boa hipótese? Para mim parece um chute, mas tudo bem. Vamos testar. Testa. Coloca um destaque no menu. Se teve sucesso, escala e replica. Coloca esse destaque em mais lugares. Resolvemos o problema. Não teve sucesso? Faz correção na hipótese e testa de novo. Deu zica de novo? Invalida. A hipótese é ruim. É difícil. Não é rocket science. Não é SpaceX. A gente não precisa pousar um foguete de ré. Aliás, o Elon Musk matou a frase foguete não tem ré. E aí vamos ao teste. A gente tem um espaço morto aqui com uma mensagem institucional. Você vai e bota uma mensagem de teste ali. Amazon Music Unlimited. Três meses grátis. Aí você entra lá. Três meses grátis. Mas você já cadastra o cartão. Se você passou três meses utilizando, ele começa a bilhetar. E se você continua utilizando o produto, é porque você gostou e você fica. Então é uma hipótese relativamente simples de testar, relativamente barata de testar e relativamente provável de dar certo. Isso é a cultura de experimentação. É óbvio que na maior parte das empresas você vai ter que justificar por umas oito pessoas antes de conseguir botar a sua hipótese para rodar. E a TI vai fazer de tudo para que a sua hipótese não seja implementada. Por isso, eu estou vendendo a camiseta um por todos e todos contra a TI. A TI sempre joga contra. Então a primeira pessoa que você tem que agradar na vida são os manos da TI. Nunca faça inimizade com os manos da TI. Leva cafezinho para os caras, leva bombom para os caras, dá bom dia no corredor, faz amizade, vai lá na caverna escura, aquele monte de cara barbado, ouvindo metálica, sepultura, Iron Maiden e tal. Os caras são legais. Troca ideia dos caras. Você vai descobrir que sepultura, metálica, Iron Maiden são boas bandas. Cria um rolê. Aí a TI vai te ajudar. Se você tiver inimigos na TI, a sua vida não acontece. E provavelmente o seu salário nem cai. Então, a partir de agora, a gente passa a encarar cada decisão de marketing como um experimento. E daí é que vem a raiz do Growth. Growth é marketing orientado a experimentos. Toda vez que eu descubro uma possível alavanca de crescimento, eu testo se essa alavanca funciona. Se ela funcionar, eu escalo. Se ela não funcionar, eu corrijo a alavanca. Se corrigida, ela continuar não funcionando, descarta. Era uma ideia ruim, sem apego, sem medinho. Aí as pessoas começam a perder o medo de testar e começam a ganhar o gosto por testar. E, na hora que você ganha o gosto, a brincadeira começa a ficar legal. o nome de Deus da humanidade, um dos caras que mais sacudiu o mundo corporativo nas duas últimas décadas, um dos autores mais insuportáveis de ler, nasce em Nicolas Taleb. É muito pesado. Você lê quatro páginas, a sensação é que você apanhou. É difícil ler o Taleb, é difícil entender o Taleb. Mas os adultos que conseguem terminar um livro do Taleb se tornam pessoas melhores. O problema é que ele tem sete livros. Então, até você ser promovido a uma categoria de leitor do Taleb vai doer um pouquinho. Mas ele tem frases muito interessantes. Na Lógica do Cisne Negro, ele usa uma analogia entre o medíocre-stão e o extremistão. Ele fala que tem o território dos medíocres e tem o território daqueles não-medíocres. Na maioria das empresas, a gente vive no reino do medíocre-stão, em que você chega em decisões por consenso. E o consenso é uma bosta, porque ele não arrisca a vida de ninguém. Ninguém vai botar alguma coisa na reta. Todo mundo vai ficar na zona de conforto. Você chega numa zona de conforto que protege todo mundo, ninguém vai ser demitido se aquilo der errado, e você toma uma decisão por consenso. Quem não toma risco não deveria poder tomar decisão. a lógica é essa. Quando a gente traz a filosofia de growth para dentro das empresas, a gente começa a fazer as empresas terem gosto por tomar risco, por testar coisas novas, por criar novos produtos, por criar novos canais, por experimentar novas formas de relacionamento. E aí, ler o Taleb é fundamental, porque sempre vai ter uma pessoa na sala chamada Ripple. É a pessoa com o salário mais alto na empresa. E aí, se essa pessoa está na mesa, é ela que decide. Então, para você vencer os hipopótamos, você tem que ter argumentos científicos, porque é contra dados não há argumentos. Ainda assim, o cara vai falar sou eu que mando aqui. Aí já era. Vai para o LinkedIn, bota lá Open to Work e vai trabalhar em outro lugar, porque nada na vida vale trabalhar para alguém burro. Não rola. Você ferra a sua carreira trabalhando para gente burra. Agora, quando você tem um ambiente aberto à inovação, aberto à experimentação, aí a coisa vale a pena. Para a gente encerrar, o papo aqui, tem três métricas que a gente sempre vai ter que olhar para validar qualquer hipótese. A primeira é com quem a gente quer falar. Parece ridículo ter que afirmar isso em 2023, mas a maior parte das empresas erra nas campanhas, nos lançamentos, nos produtos, simplesmente por não considerar o cliente. Ela não sabe para quem ela está vendendo. E é óbvio que o negócio vai dar errado. Então, a primeira coisa é a gente entender com quem a gente está falando. A segunda é ter um objetivo claro. Cada teste, cada hipótese, cada experimento precisa ter um objetivo claro a ser alcançado. E se eu tenho um objetivo claro, eu tenho indicadores de que eu alcancei o objetivo. Então, se o objetivo é aumentar a taxa de conversão em 5%, o indicador é aumentar a taxa de conversão em 5%. Se a taxa de conversão não cresceu em 5%, você não atingiu o objetivo. Ótimo. Se o objetivo é aumentar o LTV em 20% em 4 meses, você tem um objetivo claro e você tem indicadores numerais e temporários. Você tem data para fazer aquilo acontecer e você tem um número para ser alcançado. Então, toda a hipótese precisa ter um público a ser testado, um objetivo e um indicador de que o objetivo foi alcançado. Se a gente não tem essas três variáveis, a gente não está testando corretamente. E aí, mais uma vez, marketing é sobre servir os clientes. Essa é uma mentalidade que está emergindo um fim no mercado. Ela se tornou muito presente nesse momento pós-pandemia em que a gente vive uma recessão, inflação, falta de recurso, corte de investimento, corte de verba e um encolhimento de mercado. Em vez do mercado crescer, o mercado está diminuindo. Num cenário competitivo desse, o que acontece? Você só cresce se você roubar a participação de mercado da concorrência. Se o mercado não está crescendo, a única forma de você crescer é você vender para os clientes da concorrência. E a melhor forma de fazer isso é servir para os nossos clientes. Ah, mas isso é uma coisa nova. Não é. A gente já falava isso em 1999. Isso não é uma coisa nova. Já tem lá uns 25 anos. Então, de novo, telinha do print para quem quiser fazer o favor de marcar nós. Mensagem final e em agradecimento a todo mundo que ficou até esse horário. Growth Marketing sobre servir os clientes nos canais adequados gerando o crescimento recorrente e sustentável. Faz sentido? Esse é o mercado que eu espero que a gente tenha nos próximos 10 anos. E é nisso que a gente acredita. Ajudar o cliente a comprar é a única coisa que realmente faz sentido. E a maioria das empresas erra nisso. Eu sou um apaixonado por servir. Obrigado por vocês me darem a oportunidade de compartilhar isso com vocês hoje. E bom descanso e boa semana de marketing para todos. Obrigado. Obrigado.